Em este momento estamos no Gimnásio Municipal da cidade de Magidas Cruzes com o senhor Rodrigo Gemau, diretor de marketing de Maldierbo. Seja muito bem-vindo a nossa cidade, a Maldierbo, que tenha o máximo de triunfos junto com o time. Gostaria que o senhor falare para nossos telespectadores a função, a nova responsabilidade que a sua pessoa tem a contar de hoje no time de basquete de nossa querida cidade de Magidas Cruzes. Primeiro, muito obrigado pelo carinho que a cidade me recebeu. É um prazer chegar aqui na cidade de Magidas Cruzes para desenvolver esse trabalho como diretor de marketing do time. A gente tem um desafio grande de fortalecer ainda mais a marca do time. E para isso a gente está desenvolvendo um planejamento, junto com um planejamento de curto, médio e longo prazo, para desenvolver todas as plataformas que a gente quer desenvolver. E dentro delas a gente tem a experiência do nosso torcedor ser uma experiência melhor dentro do nosso ginásio, sendo uma experiência melhor para os nossos patrocinadores. E obviamente que marketing não é banco, marketing ele é responsável por encantar e emocionar. As pessoas melhor atendidas, melhor emocionadas, elas tendem a consumir mais. Se ela consome mais, fortalece o clube e o espetáculo fica melhor. Esse é o nosso grande desafio aqui no Moji, que é fortalecer e aumentar a visibilidade do nosso clube, não só em Moji, mas também nacionalmente e que sai internacionalmente também. Agora a sua empresa é grande, pelo que eu fiquei sabendo. Você tem lugares muito fortes, em que você faz esse serviço que você vai fazer agora aqui no Moji das Cruzes. Sim, a gente tem 12 anos no mercado, desenvolvendo planejamento de marketing, experiências com marcas corporativas. E para mim é um desafio muito legal começar aqui no Basquete de Moji, que é um grande time e eu tenho certeza que a nossa parceria, nosso trabalho vai trazer frutos muito interessantes, tanto para o time quanto para o torcedor. Meu foco é melhorar a experiência desse nosso torcedor tão apaixonado pelo time e fazer com que ele cada vez mais possa estar próximo da gente e sendo bem atendido. Como foi o contato, como foi a forma que você chegou, que se sentiu, também a gente tem que sentir uma atracção por algo que vai dar certo e que quando se conquista tem que ser certo mesmo. Como que você chegou em Moji? Muito boa pergunta. Na realidade que me convidou foram meus dois amigos, o Nilo e o Luiz, que me convidaram a vir fazer esse trabalho aqui no Moji. A gente já se conhecia há um certo tempo, quando eu ajudei eles nos jogos regionais, eu acredito, e eu ajudei, a gente teve um primeiro contato aqui, eu tive a oportunidade também de desenhar, a minha agência que desenhou o Jaguar, então o Mascote é uma criação lá atrás da minha equipe, né? E aí quando surgiu agora no início do ano, quando o Basquete a gente ficou em segundo na NBB, eles me ligaram dizendo, ó Rodrigo, chegou a hora da gente voltar a trabalhar junto, o Moji precisa de você. E obviamente que o Basquete pra mim é um esporte novo, mas eu venho acompanhando o Basquete há um certo tempo, o profissionalismo que a NBB tem feito no Basquete, ela é grande no mercado esportivo brasileiro. E aí quando surgiu a oportunidade, eu falei, olha, tá na hora de eu agarrar esse desafio e chegar aqui com vocês. Então a gente chega com muita humildade, com muita vontade de fazer um trabalho sério e com muita humildade de dizer, olha, eu não sou mágico, mas a gente vai se dedicar e fazer um trabalho de bastante cumplicidade para aumentar os nossos resultados em marketing aqui. Como que vai ser distribuído o seu trabalho aqui em Moji das Cruzes? Vai ter alguém responsável em algum escritório? Aqui mesmo na Secretaria Esporte? Você sabe quanto tempo está em Moji? Porque para o trabalho você não precisa ficar só em Moji. Vai ter que correr atrás de outras coisas, né? Sim. A gente está estruturando o trabalho, a equipe em si. Eu já tenho dois colaboradores hoje no clube que me ajudam bastante, por sinal. Mas a ideia da gente fazer essa equipe crescer, né? A gente também está buscando o apoio das universidades para abrir a porta do clube para trazer a integração universidade, o aluno com conhecimento e a gente com a prática. Isso é muito feito na NBA, onde as universidades ajudam os clubes tanto na área de analytics, na área de marketing, na área comercial. E a gente vai praticar isso aqui também, que é abrir a porta do clube para trazer o universitário com a cabeça nova, oxigenada, para trazer inovação para o clube. E assim a gente vai estruturando o trabalho. O trabalho em si, ele tem três áreas. Ele tem uma área de inteligência da informação que a gente precisa ter. O que é inteligência da informação? Trabalhar com pesquisa, informação da torcida. Obviamente que ela vai ser importante para o nosso planejamento. O segundo pilar são as experiências para a nossa torcida, para o torcedor. Cada vez mais ele tem uma experiência melhor com o clube. E a terceira área que a gente chama de ativação com o patrocinador. É cuidar melhor desse nosso patrocinador. Quando a gente fala melhor é fazer com que o patrocinador entenda que a plataforma basquete leva resultado para ele. Então, o desafio nessa linha toda qual é? É a gente ter um clube que vai trazer movimento e a economia da cidade de Mogi, trazendo resultado não só para quem está envolvido com o clube, mas também para toda a cidade. Bom, tem muita gente que queria falar com você também, depois de mim. E a gente já percebe que, com o tempo que eu sei ficar aqui, a gente já tem muita coisa para falar, para saber, para perguntar, notícias diferentes, notícias boas para a Mogi das Cruzes. Eu agradeço a gentileza de receber os minutinhos. Deseo para você como diretor de marketing, certo? Um maior sucesso aqui em Mogi das Cruzes. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado. Eu não sou... Apesar de ter realmente muito trabalho, sempre... Minha porta sempre vai estar aberta para você, para poder te ouvir. Para o torcedor também. Eu tenho uma curiosidade muito grande de agora mais estruturado poder estar aqui na abertura dos jogos para escutar o nosso torcedor, o que ele espera do clube. E assim, aos poucos, com um trabalho sólido, a gente vai fazendo um trabalho para fortalecer essa marca que tanto adorada, que tem em Mogi, tem tanto amor por ela, né? Se eu puder contribuir um pouco, a gente vai contribuir. Agora, eu vou convidar você para você se inscrever no canal da gente, para você se informar também de muitas coisas que a gente tem no Face, no YouTube, que diga desculpa. No Face também a gente tem mais no YouTube, que a gente toma forte, para você ver o que a gente fala dos jogadores, dos jogos em si, são matérias boas. E pode também ajudar um pouquinho vocês a conhecer bem os jogadores. Com certeza. Não esqueça, Miguel Chileno, aí sim, no YouTube. Encantado, Chileno. Muito obrigado pelo teu carinho, viu? Agradeço a gentileza de estar conosco. Obrigado. Senhoras e senhores telespectadores, acabamos de terminar de conversar com o diretor de marketing, de novo Mogi, Rodrigo de Mau, com as imagens de Eri Saúl e Miguel Chileno nos comentários. Miguel Chileno, aí sim, no YouTube. Tchau, tchau.